e fazer uma arte cristã que revele essa beleza do Evangelho, revele essa vida com Deus. E assim tem sido. E a gente entende que Elô foi esse instrumento de Deus para a gente anunciar isso, para empurrar a gente para isso. Deus sabe como fazer tudo, né? Sim. É verdade. Como abrir os caminhos, as portas, sabe como fazer. É verdade. Vamos ouvir então a primeira canção do CD da banda Palavra Antiga. A canção número 1 se chama Casa. Casa. Vamos lá.